E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Quem estava ali? Oi, Ana, meu nome é fulana, mas sei que vai me chamar de fulana. O relato que eu vou contar agora aconteceu em 2020 e não terá nomes. O meu filho tinha meses. Não me recordo precisamente a data, mas sei que ele tinha menos de um aninho. Esqueci de pegar água. Primeiramente, deixa eu explicar a situação da casa que eu moro há mais de oito anos. Essa casa pertencia à maledite da minha sogra, que já é falecida, e deixou a casa para o meu marido. Sendo assim, pouco tempo depois de sua morte, nos mudamos para lá. A maledite sogra, quando viva, fazia vários tipos de trabalhos. Eu acredito que era para o mal, sendo que sua partida foi bem dolorosa também. Ela sofreu mais de um mês antes de falecer. Então, como médium, eu via sempre um homem e outras coisas que serão para outros relatos também. Só estou descrevendo tudo isso aqui para explicar como era pesado o clima aqui da casa. No dia do acontecido, estava sozinha com o meu bebê e com o meu doguinho. Meu bebê estava no berço, com as grades o mais baixo possível, para não ter risco dele sair e cair. Bom, lembrem-se desse detalhe. Estávamos o bebê no quarto, que não tem porta e fica de frente para a sala. Onde estava o meu doguinho dormindo assim de roncar. O cachorro estava na sala, então dormindo, é isso. Deixei meu bebê no berço e fui ao banheiro, que fica longe do quarto. E pasmem, quando chego no quarto do meu bebê, ele estava brincando na cama. Bem na beirinha da cama, quase caindo. Ana, eu juro que eu fiquei parada e sem entender. O meu filho estava no berço. E como eu expliquei antes, estava na grade mais baixa. Eu acho que ela quer dizer a grade mais baixa. No meu pensamento, vamos dizer assim, o colchão está aqui. A grade mais baixa seria isso, na minha concepção. Mas pelo que ela está contando aqui, eu acho que a grade mais baixa é aqui. Então, teria tudo isso aqui do berço. Vamos dizer assim, a grade estava, na verdade, alta para a criança. É isso? Pelo que ela está enfatizando aqui, né? E é para dificultar ainda mais que ele rolasse, caísse. Então, acredito que é isso. Então, cadê? Como eu expliquei antes, estava na grade mais baixa. Não tinha como, acho que o colchão estava o mais baixo possível no berço. É isso? Não tinha nunca como ele sair daquele berço sozinho e ir para a cama. Lembrando que a criança tinha menos de um ano de idade. Sendo que a cama nem é próxima do berço. Para piorar a situação, o meu cachorro acordou e parou em frente à porta do quarto e começou a olhar para a parede do meu quarto e rosnar. Ele não parava de rosnar e de latir. E não entrava no quarto de jeito nenhum. Eu comecei a me sentir mal. De repente, senti que tinha algo na parede para onde o meu cachorro latia. Eu não conseguia enxergar nada, eu só sentia mesmo. Ana, eu, aterrorizada, comecei a orar e nada do cachorro parar. Eu estava com meu bebê nos braços e rezando sem parar. Isso durou cerca de uns 20 minutos, que pareceram horas. Só foi melhorando quando em prantos eu pedi a Nossa Senhora, orando a Salve Rainha. Então, como por encanto, aquilo foi embora. Meu cachorro saiu da porta e foi deitar no cantinho dele. E eu juro que eu fiquei sem chão. E se aquilo machucasse o meu bebê? Ele poderia ter caído da cama. Até hoje, depois de anos, eu não sei o que era aquilo. Eu só sei que, graças a Deus e Nossa Senhora, aquilo não voltou mais. Então, Aninha, esse é o meu relato. Espero que gostem. Se alguém pode ter alguma ideia do que pode ter sido aquilo, deixem nos comentários. Beijos em todos, fiquem com Deus e obrigada por ler o meu relato. Um beijo pra você, obrigada. Ó, o que era, não dá pra saber. Mas aquilo catou a criança do berço e botou na cama? Isso é assustador. Poxa, como que uma assombração faz isso? Saci? Eu já vi histórias de saci, essas coisas que faz isso também. Que, né, pega a criança e tal. Mas, qual seria o motivo? Porque, assim, do nada surgiu alguém, tirou do berço, botou na cama. Tava na beiradinha da cama ainda. Por que faria isso? Não sabemos mais. Que algo invisível tirou a criança dali, botou ali e fez. Teletransportou, carregou. E ainda mais o cachorro confirmando e latindo desse jeito pra lá. Gente do céu, isso é assustador. E já vi outros relatos aqui de criança realmente que é deslocada de um lado pro outro aí de forma sobrenatural. É tenso. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. E aí E aí E aí Obrigado.